Ó Vocês viram? Eu instalo muito xarope e tudo mais E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Vou trazer um vídeo pra vocês hoje aqui Sobre o que o pessoal pergunta bastante pra mim aí E talvez isso possa solucionar o problema do pessoal aí Vou mostrar aqui, não sei se tá dando agora Mas eu já comprei pra solucionar Porque eu sei o que que é Pode ser três desses itens que eu vou falar pra vocês agora Vou ligar o rádio pra vocês verem Olha só como é que tá o xil, ó Ó, quer ver quando eu desligar o rádio O que que vai dar, ó Quer ver? Quando eu desligo o rádio dá esse estralo aí Então eu vou mostrar pra vocês Aonde que é esse estralo aí No meu caso, agora O que que eu vou ter que trocar pra resolver No caso de vocês Pode ser também uma coisa que eu já peguei Assim, quando eu comprei o processador Os caras ligaram o fio remoto do rádio Primeiro no voltímetro sequenciador Pra depois no processador E depois daí Do voltímetro pros módulos Daí dava esse estralo Aí eu troquei Coloquei primeiro no voltímetro No processador Pra depois no resto Aí ficou tudo certinho Então pessoal Eu vou mostrar que esse problema Que comigo tá acontecendo É nos Y Das cornetas Como eu tenho o cabo blindado Aqui, ó Desculpa a bagunça aí Que eu montei o som Atirei de novo aqui dentro Cabo blindado até ali Mas dali pra cá é normal Então Não adianta porcaria nenhuma E como vocês podem ver ali, ó Eles ficam forçando pra baixo E tudo mais Os Y são velhos, né Deixa eu ver se foca aqui Então É os Y do problema Vou ligar de novo pra vocês verem Olha só Quer ver? Ó, ó Ó Vocês viram? É um estalo muito xarope E tudo mais Eu vou fazer a troca dos Y Aí a gente vai ver se vai mudar ou não vai Mas se não for no Y Provavelmente é no meu módulo Daí a saída ali Eu comprei dois Y Não tinha blindado Tá tudo fechado aqui na cidade E eu consegui esses dois aqui Comum mesmo Vou efetuar a troca E vamos ver como que fica Tá aí, pessoal Então, ó Substituído, ó Os Y velhos Tem aqui, ó A princípio Não tem nada errado Mas é uma das coisas Que você deve Às vezes ele quebra Você nem vê Ele amassa Algum pouquinho Você deve pegar e E deixar Pra conferir ele sempre Trocar Testar com algum outro Ou tudo mais Então, substituído agora Aqui os Y A gente vai ligar Pra ver se não vai dar o estouro de novo Os barulhos De repente pode ser no RCA Que vem do rádio também Esse tipo de coisa Então você tem que ficar ligado, né Vou ligar, ó Vou mexer ali, ó Olha só, parou Vou desligar Ó, desliguei Nada de estralo Então era só os Y Pra você ver Olhando aqui Os Y estão normais Você não vê diferença Nenhuma nos Y Eles estão normais A princípio Aqui, ó Estão com a Com as pontas boas Estão com a traseira boa Não tem impressão Mas deve ter quebrado por dentro Então Essa aí é uma dica O Y Pode ser o problema Ou ser o RCA Que vem lá na frente Então verifique isso Segundo, verifique Se o cabo da bateria Positivo Não cruza junto Com o RCA E em terceiro lugar Você deve verificar Também Não menos importante, né Se não tem Fio remoto Encostando na lata Do rádio Que também acontece Esse tipo de coisa Então tá, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E deixa aquele like Pra nós Tamo junto É nóis